Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, esse texto é consequência da leitura de um texto, de um texto do Érico Assis, texto que o Érico escreveu para a sua coluna no Melete. Inclusive eu vou deixar o link do texto na descrição desse vídeo, recomendo muito a leitura, muito mesmo assim. O seguinte, eu gosto muito de acompanhar o que o Érico Assis escreve. Eu sigo no Facebook, sempre que ele compartilha alguma coluna dele eu busco, lê, ele escreve tanto para o blog da Companhia das Letras quanto para o Melete. E o Érico, para quem não conhece, ele é tradutor, traduz muitos quadrinhos para várias editoras e ele também é pesquisador na área de quadrinhos. Ele manja muito, tanto de quadrinhos como arte, quanto do mercado editorial. Mas uma coisa que eu acho bacana no Érico é que ele não perde a paixão. Os textos dele são textos com bom rigor intelectual, mas também com a paixão de quem ama essa forma de arte. E esse texto particular, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, o link está na descrição como eu mencionei, ele me fez pensar muita coisa, muita coisa. E eu nem preciso dizer que eu concordo com aquilo que o Érico diz no texto. Na verdade, eu acho que dizer que eu concordo é muita pretensão. Porque quando eu digo que eu concordo, parece que eu já tinha uma posição sobre o assunto, li o texto do Érico e digo que é verdade, é isso mesmo, está de acordo com o que eu penso. Na verdade, o correto seria eu dizer que eu aprendi com esse texto do Érico. E sobre o que o texto fala? Falando tanto dele aqui, é um texto sobre uma crise de criatividade nos quadrinhos de super-heróis. E uma coisa que eu achei interessante é que ele começa delimitando o que ele julga essa tal crise. Ele diz que há tempos não se tem grandes HQs, novos clássicos, não se cria um novo, grande personagem. O único ponto do qual eu me afasto do Érico nesse texto é que eu acredito que tenhamos sim grandes histórias nesse contexto de super-heróis. Dando exemplo, o Capitão América do Brubaker, o próprio Thor do Jason Aaron, o Visão do Tom King. Julgo que são grandes histórias, que talvez fiquem aí diluídas no mar de mesmice. Mas são grandes histórias. A própria Arlin, que saiu esse ano, dos tempos Pansejic. Enfim, né? Mas, de todo modo, essa minha pequena divergência aí não afeta o argumento que ele levantou, que é um argumento muito bom. O que o Érico parece estar dizendo, e é a partir daqui que ele vai levantar a hipótese dele, é que há poucos picos, hoje há menos picos de criatividade e de inovação quando nós pensamos nesse cenário de super-heróis, da Marvel e da DC. Por exemplo, nós não vemos a criação de um novo Wolverine, nós não vemos, sei lá, um novo Cavaleiro das Trevas, enfim, né? E ele apresenta uma hipótese que busca explicar esse fenômeno. Hipótese muito boa, a meu ver, né? O que ele vai defender é que a estrutura de remuneração dos artistas atrapalha isso. Reparem, o Érico não está pensando a criatividade como uma coisa isolada. Bom, criatividade. E essa coisa estaria em falta nesse momento, né? Ele afirma que o produto final, as histórias em quadrinhos de super-heróis, tem sido menos criativo porque há um condicionamento de ordem econômica, né? Ele vai explicar isso bem, né? Ele vai dizer que a fatia do bolo que fica com a mente que é criadora, seja aí o roteirista, seja o desenhista, a fatia do bolo que fica com as mentes criadoras é muito pequena. É muito pequena. Ainda mais pensando o fato de que hoje os super-heróis, eles geram dinheiro, muito dinheiro, não é nem nos quadrinhos. Eles geram muito dinheiro no cinema, nos videogames, em outras mídias, né? E os criadores dos personagens, ou das histórias que esses filmes, videogames, foram inspirados, recebem muito pouco ou nada dessas histórias, que são derivadas daquilo que eles criaram nos quadrinhos, né? Pensem, por exemplo, lá, o Jim Starlin com o Thanos. Bom, o que o Jim Starlin ganhou do Thanos? Não sei se ganhou algo, mas com certeza ele ganha uma fatia muito pequena. O Eric compara, por exemplo, o ator que fez o Aquameno com o criador do Aquameno. O criador, o ator ganha muito mais. Ele não está nem dizendo que o artista deve ganhar mais do que o ator, né? O cara criou o Aquameno. Ele não está dizendo isso. Ele não diz isso no texto. Mas ele diz que a desproporção é tão grande que chega a ser, assim, assustadora, né? Bom, e, assim, há essa situação, né? De que os artistas são pouco remunerados em virtude dos lucros que suas criações dão. E há uma outra situação, né? Há o cenário dos quadrinhos independentes. E ali é possível ganhar dinheiro. O cara cria, por exemplo, um personagem, o Hellboy, por exemplo. Mike Miola criou o Hellboy. O Hellboy vira filme, a grana vai para o Mike Miola. Essa é a situação, né? O personagem é do artista. A história é do artista. Pense em quanto que o Robert Kirkman, por exemplo, ganhou com o Walking Dead. Mas é que o Érico Assis tenta mostrar que a situação ainda é bastante complexa. Porque se não há, não. Agora então lança seus personagens, beleza, né? Está resolvido. Não, né? Por quê, né? Porque o quadrinho independente, o quadrinho que trabalhar, lançar seu próprio quadrinho, ele pega o cenário dos Estados Unidos, é um grande risco. É um grande risco. Primeiro, que você pode passar meses sem ganhar nada. Você está lá lançando seu quadrinho, trabalhando para Marvel para DC, você tem seu salário. O teu pão de cada dia está garantido. A subsistência está assegurada. E, bom, não dá para abrir mão da subsistência, né? Então, ele parece mostrar que os artistas tentam fazer um jogo aí, de trabalhar para essas majors, para Marvel e para DC, para ganhar o seu pão, e ao mesmo tempo tentar ousar no mercado do quadrinho autoral. Essa situação ele tenta desenhar, e ele mostra como é que é complexa. Por exemplo, para Image, os artistas pagam para publicar na Image. Claro que não é qualquer, não é chegou, pagou, publicou, ela tem lá uma curadoria, mas é um jogo que é complicado para o artista. É uma situação difícil. E o que o Eric está mostrando é um ponto fundamental, né? Que as histórias que nós lemos, elas não são feitas por cérebros em tanques, ou por inteligências artificiais. São pessoas, né? E pessoas que têm necessidades econômicas, e pessoas que também querem usufruir dos ganhos daquilo que elas produzem, né? Bom, além disso, ele aponta ao fato de trabalhar com outras mídias, né? Às vezes o mesmo profissional trabalhando com outras mídias ganha mais grana, né? Um roteirista, por exemplo, que eu sempre, que eu gosto e vi que trabalha pouco com quadrinhos hoje em dia, e esses dias eu vi que estava mais em outras mídias, e é o Christos Gays, muito provavelmente, porque ganha mais em outras mídias. E, assim, a partir desse texto muito bom do Eric, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Primeiro, que julgo que ele tem razão, assim, ele tem razão, né? É uma situação complexa e que realmente funciona como um gargalo para a criatividade. E eu fiquei pensando, né, como é que isso gera no autor, deve gerar, né, inclusive se algum artista, o roteirista estiver pensando, estiver vendo esse vídeo, quiser comentar, né, é a esperança da grande obra, né? E eu penso a grande obra aqui, não como, sei lá, o marco criativo, embora vá ser, mas a obra que vai gerar para ele, vai gerar repercussão, vai gerar, e gerando repercussão, é claro, né, vai gerar ganhos para ele. E aí, esse artista deve ficar numa situação que é, né, entre a possibilidade de realizar dar essa obra, né, que realmente é o que vai dar ganho, né, e aquilo que ele faz em concreto, né, que é algo que, com certeza, não o... não dá os ganhos que ele gostaria, ou que seriam justos, e, bom, mas é o que dá o pão de cada dia, né, e o artista fica preso entre essas duas situações, né, entre o ideal, que é complicado de ser feito, e a situação concreta. E eu imagino que, para quem trabalha com... com trabalho criativo, isso deva ser difícil, né, gerenciar isso não deve ser algo tão fácil. Até para o próprio amadurecimento do artista isso deve influenciar, né, até no próprio amadurecimento do artista, né. Além disso, eu pensei, e aqui quero dar meus dois centavos nessa conversa, né, é que não dá para reduzir, também, um fenômeno como a criatividade, né, nos quadrinhos, há um fator só, não dá para ser monocausal, não dá para pensar de uma redução ao econômico, né, de há apenas um condicionamento econômico, né. Repara, o Érico Assis não faz isso, ele não faz essa redução, ele não diz que, bom, a única... a causa única necessária, né, a causa necessária e suficiente é essa, ele não diz isso, né, não diz isso no texto, assim, né. Bom, o que ele está apontando é que, realmente, né, uma redistribuição melhor do bolo melhoraria o cenário, né. O que eu tendo a pensar é que uma redistribuição melhor do bolo em termos dos ganhos da obra produzida pode não garantir o surgimento de novos Cavaleiros das Trevas, de novos Watchmen, mas elevar bastante a média das histórias que nós temos. E, sim, há um elevar a média, mas não há a garantia do pico. A gente, é... Bom, eu gosto muito do Max Weber, de sociólogo, ele defende que todo fenômeno social ele é multicausado. E eu fiquei tentando pensar aqui o que gerou obras como como o Otman, por exemplo, como o Sandman. Se a gente for pensar, essas obras surgiram num espaço muito curto de tempo, né, o próprio Cavaleiro das Trevas. Enfim, né, que causas, né, além da própria causa econômica, embora relacionadas a ela. E eu pensei em algumas coisas, assim, né, algumas coisas que podem ter afetado. Por exemplo, né, nós temos um... a chegada dos fãs ao mercado, né. Pessoas que, antes de serem roteiristas, antes de serem desenhistas, foram fãs, que cresceram lendo e gostando daquele tipo de mídia, daquele tipo de história, mas, ao mesmo tempo, também percebendo limites e fanficando na sua cabeça coisas, né, vendo furos de roteiro, pensando como é que as... as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Pessoas que amadureceram lendo aquelas histórias e perceberam que aquelas histórias poderiam amadurecer, né. Essa chegada do fã ao mercado, ela é uma coisa que pode ter pesado, né. Uma outra coisa, né, autores formados em outros contextos vieram para os Estados Unidos. Estou pensando aqui na famosa invasão britânica, aí nos anos 80. Esses vários artistas formados no contexto inglês, muitos ligados lá, 2000 AD, 2000 AD, chegam para produzir, para DC, por exemplo, e, bom, trazem uma outra cultura editorial, trazem uma outra cultura criativa, trazem outras propostas, né, trazem um outro horizonte de expectativas. Então, essa chegada de outros, de ares de outros lugares, pode, assim, fazer diferença. E aqui eu penso, né, que certa postura da Marvel e da DC, praticamente não há histórias escritas por autores que não são de países anglófonos, né. São autores dos Estados Unidos ou autores aí da Inglaterra. Nós não vemos, sei lá, autores italianos escrevendo para Marvel, para DC. Nós não vemos autores brasileiros, desenhistas temos vários, vários lugares do mundo, mas escritores, muito poucos, né. Não há uma internacionalização, não há uma captura, né, uma internacional de talentos, né. E, assim, eu já ouvi a resposta para isso, né, que, na verdade, para escrever para o público norte-americano, tem que beber a partir de certa cultura, certas diferenças culturais, beleza, né. Mas eu fico pensando como talvez um mangaka que cresceu lendo super-heróis não tenha ideias muito interessantes de super-heróis e que poderiam injetar certa criatividade. Isso garante que a coisa vai ser maravilhosa? Não. Mas essa coisa de beber de outras águas, respirar de outros ares, também pode tensionar para certas estruturas que já estão consolidadas, né. Um outro ponto que eu acho que vale pensar é que obras como Watchmen, Carvalho das Trevas e, sei lá, Sandman são pontos de inflexão. E pontos de inflexão não acontecem a todo momento. Em nada. No cinema, a gente não tem ponto. O cinema não é revolucionado a todo momento. Sei lá, as artes plásticas, né. Há revoluções, há mudanças, mas não é toda hora que isso acontece, né. Não é toda hora que nós vamos ter um segundo Watchmen, por exemplo. E fico pensando, né, que mesmo os autores que fizeram essas coisas podem não conseguir em condições favoráveis, né. Hoje, por exemplo, o Gaiman, não dá para dizer que o Neil Gaiman ganha mal. Mas será que ele consegue fazer um segundo Sandman? Esse é um ponto que eu acho que vale mencionar, né. A gente pode perguntar, né, qual foi o segundo Sandman do Neil Gaiman? Eu não consigo lembrar tanto. Qual foi o segundo Cavaleiro das Trevas aí do Frank Miller? Ou, sei lá, só a segunda queda de Murdoch, né. Talvez, e aqui é um ponto interessante, até existam. Talvez até existam. Não é incomum, por exemplo, ouvir que o Neil Gaiman repete Sandman com frequência, nos mesmos temas, nas mesmas estruturas. Não é incomum ouvir algo assim, né. E eu não estou dizendo aqui um segundo com uma obra com as mesmas características. Não é isso. E nem o segundo uma obra com a mesma qualidade. Isso provavelmente a gente vê. Obras que, sei lá, tem uma qualidade como a do Cavaleiro das Trevas. Pode não ser uma coisa que a gente vê toda hora. Mas isso é mais fácil existir. Na verdade, assim, pensar um segundo Sandman, um segundo Watchmen, seriam... Na verdade, é pensar obras que valem por si mesmas a tal ponto de não nos fazerem lembrar de Watchmen. Um segundo Watchmen não seria algo que nós diríamos esse é um segundo Watchmen. Não. Talvez, sei lá, no longo prazo, né. É algo que nós olharíamos e diríamos caramba, que diferente, que coisa legal. O Watchmen, quando foi lançado, não ficou essa comparação. O Watchmen é o novo não sei o quê. O Watchmen foi o Watchmen, né. Ele gerou uma sensação de ineditismo. E isso é um ponto, assim, né. E esse é um ponto, né. Essa sensação de ineditismo, de novidade, e que ao mesmo tempo conversa profundamente com o público daquele momento, né. É isso que seria um novo Watchmen, um novo Calor das Trevas. Ou se a gente fosse pegar outros momentos de transformação, né. Um novo universo Marvel, um novo Homem-Aranha, como aconteceu lá na década de 60, no novo Quarteto Fantástico, comparando com outro contexto. Pensem nisso, né. Um novo Sandman, ele não nos faria lembrar de Sandman. Ele nos faria olhar para ele mesmo. Claro, depois poderíamos ter essas comparações. Mas no primeiro momento seria isso. E de verdade, eu acredito que não é possível, de maneira automática, pelo menos, criar esses picos, esses grandes picos, apenas mexendo nas variáveis, né. Vamos resolver a situação econômica e um novo Watchman vai surgir. De verdade, não acredito nisso, né. O processo, ele tem algo que é um pouco imponderável, que transcende os fatores condicionantes. Mas o fato dele transcender não significa que ele não dependa desses fatores condicionantes, né. o contexto melhorado, ele não garante esses picos de criatividade. Ele não garante, né. Mas ele melhora bastante, mas muito, a média e cria um ambiente mais favorável para esses picos. É isso que eu tendo a pensar, né. E aí, o que o Érico Assis escreveu, gente, mostra uma relevância absurda, né. A situação atual, como ele bem mostra, dos roteiristas, dos desenhistas, gerou um gargalo. Gerou um gargalo de criatividade, né. E quebrar esse gargalo é fundamental. E repensar essa situação é muito importante, né. E olha, minha gente, que eu estou falando apenas do aspecto artístico, né. Da produção de obras. Se a gente for levar em conta o fator humano, né, a dignidade que essas pessoas devem receber pelo fruto do seu trabalho, de vez em quando a gente vê aí artistas que contribuíram bastante na miséria. O próprio criador do Superman chegou a viver na rua. Isso é uma outra... Aí é uma outra discussão. Estamos para um outro vídeo e uma discussão até muito mais fundamental do que essa, né. A dignidade humana é respeitada. Mas sobre o aspecto do... da produção de boas obras, né, de elevar a média das histórias e também de... de elevar a média das histórias e também de gerar um contexto que é bravo a picos, é isso mesmo, né. Há um gargalo e, bom, urge que esse gargalo seja quebrado e o Eric parece apontar para isso, né. Foi muito bom de verdade ter lido esse texto, né. Espero aí que minhas reflexões um pouco desencontradas que não fazem juízo ao texto tenham sido legais de acompanhar para esse bate-papo. Enfim, né, é isso que eu queria dizer. Quero lembrar que, pelo enoento que esse vídeo foi ao ar, está quase acabando, mas tem uma campanha do Eric Oasis, uma campanha no Catarse para um livro dele que vai reunir vários textos. Vou apoiar essa campanha com certeza, dei mole de não ter apoiado ainda. É um livro que estou bem interessado, realmente o cara manja muito. Mas é isso, minha gente. Vou parando por aqui, já falei demais. Gostou do vídeo, não esquece de dar o teu joinha, não esquece de se inscrever no canal, que ela tenha chegado através desse vídeo, ativar a notificação. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, com frequência mais um vídeo pela manhã à tarde. Bom, curte, se inscreve, comenta, concorda com o que eu disse, discorda com o que eu disse. Gostou do texto do Érico? Não deixa de ler não, está na descrição, bota teus comentários aí. Lembrar também, não custa, do link da Amazon, que sustenta o canal, o link está aqui na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, isso ajuda demais o canal. Me ajuda a produzir cada vez mais e espero eu melhores vídeos aqui no Ministério dos Quadrinhos. É isso, minha gente. Vou parando então. Um abração e até o próximo vídeo.